Toda quinta-feira nós já temos um encontro marcado aqui na tela do 11.1. Fábio, boa tarde para você, bem-vindo. O que você trouxe de novidade para a gente hoje? Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectadores aí da TV Rio Garças. Então, hoje eu vou falar de um produto que ele é um produto que nós representamos aqui na região, né? Que é os refrigerantes Funada. Olha, legal. Semana passada eu trouxe falando de cerveja, né? Então, essa semana eu vou trocar o assunto. Então, já que tem pessoas que gostam de fazer o churrasquinho, gostam de tomar aquela cervejinha de noite, mas tem gente que não bebe. Isso. De menor não pode nem vender. Sim. Então, vamos falar de um produto que nós temos, então, para estar junto ali. Vamos falar do nosso refrigerante Funada. Vamos lá. Nós temos aqui a tubaína, né? Que é o famoso, conhecido, tá? Lembrando que nós não temos ela somente de dois litros, tá? Nós temos elas 1,5, 600 e 350, tudo pet. E nós temos também aquele 1 famoso, aquele 1 que quando a gente ia na escola, comprava um lanche, a tia que vendia para a gente colocava dentro de um saquinho, que é aquela de garrafa de 600. Então, nós temos ela também. Lembrando que nós não temos só o sabor tubaína, nós temos limão, laranja, cola, uva e também o guaraná, entendeu? Então, nós temos uma variedade, uma gama de sabores aqui do Funada bem grande, tá? A linha Funada também não é somente refrigerante, tá? Nós temos água de coco e nós temos também energético, tá? Olha, legal. Exatamente. Então, assim, quem precisar, quem quiser entrar, comprar esse produto, que somos nós que vendemos aqui na região, pode estar entrando em contato conosco, tá? Lembrando que o Funada, dependendo da quantidade, o comerciante vai ter um precinho melhor, entendeu? Vai ter um volumezinho, vai ter um preço melhor para até poder repassar para o cliente, para o consumidor. E refrigerante Funada é refrigerante de qualidade. Produto Funada é produto de qualidade. Sem dúvida alguma. Eu, particularmente, você que está acompanhando a gente aqui nesta quinta-feira, gosto muito dos refrigerantes da Funada. Então, se você que é comerciante, que quer trazer essa marca para a sua empresa, só entrar em contato com a Tacata Central. Exatamente, tá? Então, assim, é uma variedade grande de refrigerante que nós temos, tá? Acabei esquecendo, mas nós temos também a vidro de 355 e a lata de 350. Então, assim, a variedade é grande, tá? Então, você que tem mercado, bar, lanchonete, pizzaria. Então, assim, produto para você, nós temos. Ótimo. Então, entre em contato conosco, nos procure pelo telefone 66-342-212-07 e nós vamos encaminhar o vendedor até a pessoa. Bom, e por falar em vendedor, vocês aqui estão com a vaga aberta para vendedor aqui para o nosso município? Exatamente. Então, assim, nós estamos com uma vaga aberta para vendedor aqui na região, Alto Garça e Garça Branca. Então, quem tiver interesse, entre em contato pelo mesmo número, tá? O 66-342-212-07 e eles vão te auxiliar, te indicar e nós vamos estar vindo aqui fazer uma entrevista com a pessoa, tá? Sem dúvida alguma. Então, você, meu amigo comerciante que está acompanhando aqui a nossa programação, que quer aí ter produtos de qualidade para ofertar para os seus clientes, procure o Atacado Central hoje mesmo pelo 66-3422-1207, tá bom?